O Brasil não está pronto pra mim, tá? É por isso que o meu sucesso será na Broadway. Ferdinando, mas o que é isso? Isso aqui? É. É pinta. É glamour, lacre, sedução, é tudo isso, entendeu? O que mais você quer? Mais pinta. Tá bom, o meu show foi a pura definição do lacre. É mesmo? E vem cá, o show foi ontem e você tá com essa roupa até agora? Pois é, porque foi tanto sucesso que eu ainda não consegui dormir. Não? Não, olha as minhas olheiras. Eu tô viragem. Aí, Jô, é verdade, o show do Ferdinando não te bombou. Ele foi todo inspirado no Biel, que eu nem conhecia, porque também é da minha geração, né? É, porque da tua geração é quem? Beethoven? Aí, quer saber, dona Jéssica, eu virei fãzão do cara, o cara manda muito bem. Aí, Ferdinando, como é a coriônia dele mesmo assim, hein? O que é isso? Nossa, igualzinho. Cara, que isso aí tá antigo até pro nosso tempo. Até parece. Ô, Jéssica, tu quer montar daí a coreografia? Como é que é a coreografia, então? Ó, a Jéssica, eu vou falar aqui, é uma coreógrafa maravilhosa. Fez uma coreografia maravilhosa pro meu show. E Jéssica é coreógrafa desde quando? Desde que eu nasci, nasci fazendo quadradinho de quatro, não tá lembrada, não? Não. Claro, você tava dormindo, não viu meu primeiro show, perdeu. Gente, falando sério aqui agora, falando em nascimento, em parto, essas coisas, eu quando nasci lá em Murundu, o médico bateu na minha bunda, eu não chorei, você acredita? Nossa, que machão, você fez o quê? Fala. Eu não chorei, a enfermeira ficou chocada, olhando pra minha cara, achando que eu fosse chorar, mas eu tasquei uma Whitney. Você acredita que eu fui aplaudida de pé na maternidade, viado? O obstetra ficou emocionado, chorou e tudo. Foi ali que começou a minha carreira, né? Ah, tá, e ali ficou, né? Bissa, não me gonga não, que eu sou o perigo, hein? Para vocês dois, olha aqui, desde quando que Jéssica pode fazer coreografia? Nunca fez uma faculdade de dança? Eu não preciso, basta eu ficar vendo TVZ e copiar, gente. É uma zênia, né? Nada disso. Eu achei, eu achei. Não, gente, fica aqui, copiar coreografia dos outros é plágio. Ah, mãe, só na Broadway, né? Aqui no Mer, ninguém vai ligar pra isso. Você tá louca? Como não? Ferdinando fica dançando Biel na Quinta Gay, evidencia a plágio sim. Mãe, olha só, Biel dançando imprime o que é um Justin Bieber, tá? Ele dançando imprime o que é a Adele. Ah! Hello, it's me, você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... E... E...